A obra de ampliação da rede de drenagem da avenida C107 durou pouco mais de um mês. Agora a tubulação suporta duas vezes mais água que antes. 22 bocas de lobo foram instaladas para captar mais água da chuva e evitar alagamentos. Fizemos uma intervenção muito importante para a Goiânia. Foi um dos 99 pontos que descobrimos aqui, período chuvoso, a partir de 2022 para cá. E fizemos só aqui nesse trecho, você pode observar, são 22 baterias de boca de lobo. Aqui quem desce é 690, tem uma grelha que dá o suporte para que a água já seja interceptada ali e já desça para a tubulação. Essa grelha já dá condição de capacitar, de interceptar as águas que descem, vai para uma tubulação que de 800 passou a ser 1.500. No início do ano, o motociclista Warley Melo Adorno, de 22 anos, foi arrastado por uma enxurrada comum no local toda vez que chovia forte. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte. A rua C190, que dá acesso à avenida C107, foi recapiada e recebeu essa galeria, que vai ajudar a captar a água da chuva e despejar lá no córrego Cascavel. Nos próximos dias, com a chegada do período chuvoso, a Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, vai intensificar as obras na rede pluvial justamente para evitar alagamentos na cidade. O nosso objetivo é que possamos, antes do período chuvoso, entregar todos eles. Mas estamos trabalhando com toda a equipe da CEINFRA, com a especificação também feita e execução pelas empresas que ganharam suas licitações. Hoje nós estamos trabalhando no bairro Feliz, estamos trabalhando nos bairros do Chacra, Maringá, Jardim Novo Petrópolis. Esses bairros que estamos trabalhando hoje, já com obras lançadas e em breve já entregando. Solar Ville, essas obras são importantíssimas, inclusive em períodos chuvosos. Esses pontos que estamos trabalhando, é certo, não teremos mais problema.